...joga no contra-ataque, mas o Flamengo está faltando velocidade. Pois é, lá vem o Roger aqui pelo lado esquerdo, ele olhou, mandou para a área, olha o Washington subindo, Jailton emendou, olha o rebote, que golaço! Gol! Gol! Laço do Fluminense com K! Um gol espetacular de uma rara felicidade, faz a festa a torcida tricolor em todo o Brasil, que maravilha! Que obra de arte de primeira com o pé esquerdo, no alto o goleiro Bruno Fainela, mas não achou nada, veja aí por outro ângulo, hein? Como se diz o popular, pegou na veia, a bola veio ali na direção do goleiro Bruno Fainela. Resolve tocar mais atrás com Luiz Alberto, todo friburguense no campo de defesa, só se defendendo, né? Conca, vai para a jogada individual, bonita jogada do Conca, passou por mais um lindo lance, vai fazer, batuque, golaço! Gol! É do Fluminense! Conca com a número 11, um golaço espetacular! Aos oito minutos do segundo tempo, levou um na marcação, passou pelo segundo como quis, jogada toda do Conca, tá aí o argentino Conca marcando, dois para o Fluminense de virada, um para o friburguense. Marcelo Rodrigues, é gol de talento, né? Gol de craque, gol de talento, gol de um jogador obstáculo. Vai arrancada do Fluminense! Juiz, bandeirinha, marcou o impedimento, mandou seguir o Heber, a chance do gol! Gol! De Conca para o Fluminense! E um lindo gol do Conca! A jogada é toda individual, o Alain estava adiantado mesmo, o Bandeirinha levantou a bandeira marcando, o Heber Roberto Lopes deixou seguir, e na saída do Felipe, Conca de pé esquerdo estufa a rede do Corinthians! Boa participação do Wagner com o Conca, vai se aproximando da grande área, um tapinha para o Sobis, vamos ver se descola o espaço para fazer o cruzamento, preferiu atrasar, Wagner, Wagner, jogou para a área, Conca dominou, bonito, puxou, virou, gol! Gol, bonito, gol do Conca! Gol do Fluminense, e que maravilha de gol do Conca! 3 para o Cristiúma, 1 para o Fluminense, a torcedora gosta, se anima um pouquinho lá, embora a gente já tenha 38 minutos de jogo, mas vale a pena ver muitas vezes essa jogada do Conca, ele merecia o gol, e ela está lá, na rede do Cristiúma, Pedrinho! Golaço, dominou com a direita, que não é a boa, não deu para finalizar com a perna direita, ele fez o giro para a esquerda, que é a boa, e só chapou no cantinho, Conca é muita qualidade, apesar de não ter feito uma boa partida, é o único jogador da equipe do Fluminense, e do setor de meio de campo a procurar o jogo, então foi beneficiado aí, premiado com esse gol, é um jogador incrível! Partiu o Dario Conca, bateu no capricho, gol do Fluminense, gol do Fluminense, gol do Fluminense! E o Conca, 3 Fluminense, 1 São Paulo, Rogério Senne olhou, William, linda cobrança!